Olá, hoje eu vou citar 20 espécies que são boas sugestões para jardins internos. E você sabe o que é um jardim interno? Ou você chama ele de jardim de inverno? Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. O jardim de inverno é um termo que a gente importou dos países frios, como a Europa e os Estados Unidos. E ele deve ser aplicado a ambientes ou regiões que tenham um inverno mais rigoroso. É um espaço que a gente coloca as plantas durante o inverno para protegê-las do frio, da neve e da geada. No caso aqui do Brasil, a grande parte das regiões que a gente tem aqui, o termo correto deveria ser jardim interno. E o jardim interno, ele pode ser totalmente no interior da casa, dentro dos ambientes, perto de uma varanda ou perto de uma janela ou clarabóia. Como também pode ser circundado por paredes e aberto no teto. Em ambos os casos, ele vai ser um ambiente muito interessante para a gente poder cultivar plantas. E eu vou dar dicas durante o vídeo todo de espécies que a gente pode cultivar, como também como observar a luminosidade desses ambientes. Pois na grande maioria das vezes, essa luz é filtrada. Mas quando o sol bate, principalmente em uma clarabóia ou quando a gente tem o teto aberto, o sol é apino. Eu tenho um jardim interno aqui na minha casa e adoro esse espaço. Dá para cultivar muitas espécies, inclusive algumas eu vou mostrar aqui no vídeo. Ele é um espaço aberto, ou seja, bate sol e chove nas plantas. Isso favorece muito a circulação do ar. Porém, o sol que incide em algumas espécies é o sol apino. E o jardim interno que temos aqui foi uma solução dada para trazer luminosidade aos ambientes internos. Tanto para o corredor, quanto para a janela da cozinha e o escritório. E com isso, também ganhamos uma bela vista com diferentes ângulos de cada ambiente desses para o jardim interno. Bora conhecer as 20 espécies que eu selecionei para deixar o jardim interno ainda mais bonito? A primeira espécie é a Dracena fragas, conhecida popularmente também como pau da felicidade ou pau d'água. Uma planta arbustiva muito rústica, ótima para ser colocada em destaque. E ela tolera tanto sol quanto sombra. A versão variegata é a mais cultivada e ela aceita bem a poda. A segunda espécie também é uma Dracena, é a Dracena reflexa ou pleomele fita. É um pleomele de folhas mais estreitas, muito bonita. Essa versão é totalmente verde, ótima opção para ambientes que têm a luz filtrada. Ela se ramifica bastante e pode ser usada tanto para criar um volume quanto para ser destaque. Como anterior, ela aceita bem a poda. E ela também é de fácil cultivo. A terceira espécie é uma que eu tenho no meu jardim interno, é a Nandina. Olha que delicadeza de arbusto, de folhagens muito decorativas, tem frutinhos vermelhos que também se destacam. E é uma planta que a gente tanto pode cultivar para crescer verticalmente. Essa daqui está com mais de 3 metros de altura, como também para firar uma planta mais volumosa, fazendo podas. Ela aceita bem a poda e pega por estaco. Suas flores são pequenas, estreladas e brancas. E logo depois ficam com frutinhos verdinhos e amadurecem. Mas a folhagem dessa planta é a parte mais ornamental dela. A quarta espécie é a Leia Arrubra. Eu também tenho essa planta em vasos no meu jardim interno. Ela é muito bonita também, arbustiva, com flores e frutos que também se destacam. Mas ela tem uma coloração escura, que faz um contraste muito interessante com as paredes claras, como as plantas verdes do jardim. A Leia também é de fácil cultivo e existe não só essa espécie, mas também a que tem a folhagem esverdeada. Ambas são ótimas opções para os jardins internos. A quinta espécie vem representar as palmeiras. Eu trouxe a Chamedória ou Camedória. A palmeira bambu. Uma planta muito delicada de folhagem espinada, que tanto se adapta em vasos e ambientes internos, como fica linda nos jardins internos também. Cria uma folhagem mais tropical e elegante. E existem diversas espécies e variedades de Camedória. Umas de caule único, outras mais altas, outras bem talceradas. Todas elas são boas opções para esse tipo de jardim. Em geral, elas são nativas de matas e apreciam a luz filtrada, sem sol direto. A sexta espécie, eu trouxe o Cróton, para representar as plantas também arbustivas, mas de folhagens coloridas. O Cróton tanto se adapta à meia sombra, quanto também ao sol. Aquele ponto do jardim que pega o sol forte é um ótimo local para se posicionar os Crótons, que também tem diversas variedades, não só na coloração, como também no formato e tamanho das folhas. Eles trazem a cor para o jardim e tanto podem ser usados em conjuntos, como também isolados, em destaque. Para a sétima espécie, eu escolhi uma planta trepadeira delicada, é linda. A mini monstera deliciosa, ou mini costela de adão. Ela pertence a um outro gênero, mas lembra muito a costela de adão. Ela tem folhas um pouco mais delicadas, menores, mas é uma ótima opção, tanto para a gente colocar subindo em alguma superfície, como uma parede ou uma treliça, como também fixá-la em um suporte. A oitava espécie é a monstera dancone, uma linda planta trepadeira, que pode ser cultivada em vasos, com suportes, como também pode ser cultivada como planta pendente. Diferente da espécie anterior, ela tem as folhas inteiras e não rasgadas nas bordas. Para a nona espécie, eu trouxe o filodendro xanadu, que tem as folhas recortadas em tamanhos mais compactos, que suporta tanto a sombra quanto ambientes de meia sombra e até mesmo um pouquinho de sol. Ótima para criar volumes ou pequenos grupos nos jardins, entre troncos ou pedras. O xanadu é de fácil cultivo e traz uma textura muito interessante para o jardim, cria uma natureza tropical elegante para a composição. Ele já vai ter uma altura intermediária entre as plantas arbustivas, como aquelas plantas mais rasteiras. E podem ser usados em vasos, canteiros e diversas situações. Já vi até jardins verticais com ele. A décima espécie é o Pacovar, ou Filodendro martiano. Diferente da espécie anterior, ele tem a folha inteira, brilhante, rígida, muito ornamental. Ele também é uma planta intermediária, na altura, entre os arbustos e as forrações. Se destaca tanto em vasos, como estamos vendo, como também em grupos. É uma planta muito rústica e de fácil cultivo. Se adapta até em locais sem muita luminosidade natural. E olha que lindos estão esses que estamos vendo. Uma planta que tem um brilho na folhagem. E olha que gigante esse daqui. A folha deve ter mais de 40 centímetros de comprimento. E a cor de sua folha é bem escura, o que cria um contraste muito interessante com as outras espécies. Para a décima primeira, eu trouxe as aglaonemas, chamadas popularmente de café de salão. E existem diversas variedades que a gente consegue encontrar hoje nas floriculturas. Outra planta de fácil cultivo, que cria um volume muito bonito e que tem a folhagem bem ornamental. Elas, em geral, são usadas para formar maciços, com altura entre torno de 40 a 60 centímetros. E elas apresentam tanto essas variedades com a folhagem mais clara, que traz claridade para a composição, em contraste com as plantas verdes do jardim, como também aquelas que tem a folhagem colorida. Olha só as variedades que eu encontrei em tons avermelhados e rosados. Cada uma é mais linda do que a outra. É até difícil escolher qual é a mais bonita. E sendo os ambientes dos jardins internos reduzidos de luminosidade, é difícil trazer plantas floríferas. E as plantas de folhagens coloridas suprem essa necessidade da cor na composição. As aglaonemas, de uma maneira geral, são plantas rústicas, de fácil cultivo, se adaptam bem a ambientes que não têm sol direto, ambientes que têm só claridade natural. Inclusive, podem ser colocadas em ambientes internos. Para a décima segunda espécie, eu trouxe um conjunto de plantas, as marantas. Estamos vendo a maranta zebrina, que é essa espécie maior. Mas existem marantas de todo tamanho e coloração também. Elas são plantas que gostam de sombra e água fresca. Ótima opção para aqueles jardins internos mais úmidos, que não batem sol direto. As marantas também são ótimas plantas para criar maciços. E a gente, como tem uma variedade grande de espécies, a gente pode criar maciços mais volumosos com as espécies maiores, ou aqueles maciços mais compactos. Suas cores, texturas e desenhos também favorecem o jardim, trazendo um brilho, um colorido muito especial. E as marantas, sendo tropicais, são ótimas para os jardins internos. A décima terceira planta, eu trouxe o asparagos rabo de raposa, que também tem a folhagem muito linda, delicada, com folhilos fininhos. Muito interessante a textura que essa planta causa nas composições paisagísticas. Suas folhas se dispõem em rosetas e criam um arranjo muito bonito, que tanto você pode usar em maciços, como também em pontos de destaque. No meu jardim interno, eu tenho um asparagos desse em vasos, em destaque. Muito bonito, chama a atenção da composição. E esse asparagos, além da textura, ele também tem uma folha arqueada, que traz todo um charme especial para essa planta. E eu também trouxe flores. A décima quarta planta é o copo de leite. Uma linda e elegante planta com flores belíssimas e folhagens exuberantes. Em geral, o copo de leite é uma ótima opção para os jardins internos, pois traz a elegância do tropical e se adapta muito bem a essas situações. E além do copo de leite, os antúrios e espatifilos também são boas opções para esse tipo de jardim. A décima quinta planta é a clívia e eu filmei aqui no meu espaço. Olha que linda planta de flores laranjadas, que se desenvolve muito bem, só com claridade. Nesse ponto que a minha clívia está, não recebe sol direto. É uma planta que floresce a meia sombra e sombra. E ela floresce algumas vezes por ano com esses cachos de flores alaranjadas. Mas também existem variedades com flores amareladas. Para a décima sexta planta, eu trouxe as bromélias. E é um grupo de plantas. Não só as neuregélias, como estamos vendo, existem outras espécies e variedades que se adaptam bem a esse tipo de composição e jardim. São plantas tropicais que podem ser cultivadas em canteiros, em vasos e mesmo em jardins verticais, na parede. Vai depender da luminosidade e do tamanho do espaço para você escolher a melhor espécie. Mas a grande maioria é de meia sombra e sombra. E elas não propagam a dengue. As bromélias são plantas tropicais, coloridas, que se dispõem em rosetas. Criam belos maciços e lindos grupos nos jardins. São plantas muito interessantes para se cultivar. E ótimas opções para o jardim interno. A décima sétima espécie são as orquídeas. Assim como as bromélias, um grupo de plantas tropicais que se adaptam bem a meia sombra e sombra. Ambientes com boa claridade e natural, sem muito sol direto. A grande maioria das orquídeas são epífitas e se adaptam não só em canteiros, como também jardins verticais. Mas existem aquelas que são mais terrestres e se adaptam inclusive a ambientes com sol. Como é o caso do epidêndro, que é essa que tem florzinhas pequenininhas. Como também os cimbídeos, que na minha região ficam até em sol direto. Formam lindos vasos com flores em caixos. A décima oitava espécie eu trouxe as columéias. E essas aqui são ótimas plantas para se colocar pendentes, caso o seu jardim interno tenha um teto. Ou também apoiá-las em paredes, criando belos jardins verticais. As columéias de uma maneira geral em todas as suas variedades e espécies, são boas opções para esse tipo de situação. E elas, além de produzirem esse belo efeito cascata nas paredes e nos vasos suspensos, elas também produzem flores, em geral nas cores avermelhadas, alaranjadas ou amareladas. São muito ornamentais essas plantas. A décima nona são as samambaias, que são ótimas opções também para vasos suspensos e jardins verticais. Muitos jardins internos possuem paredes ou tetos. E as samambaias são ótimas para preencher esses espaços. E existem diversas espécies e variedades de samambaias, com diferentes tamanhos de folhas, comprimentos e colorações. Porém, se o local que você vai colocar uma samambaia receber um pouco de sol, a samambaia jamaica, que é essa que estamos vendo, é uma ótima opção. Ela tem as folhas mais rígidas e é mais resistente. Mas, se você tiver um ambiente, um jardim interno, que é mais úmido, as avencas, que também são um tipo de samambaia, são ótimas, pois elas precisam de um local protegido do sol, do vento, e que tenha boa umidade, tanto no ar quanto na terra. E elas criam um belo e gracioso maciço nos jardins. E para fechar a nossa lista, eu trouxe uma bem rasteira, a pileia numerolifolia, ou também chamada dinheiro em penca. Ótima opção para a gente colocar como forração rente ao chão. E fica muito bonita essa planta no jardim interno. Ela é uma planta bem rasteira e ela vai valorizar as espécies maiores. E aí, gostou das espécies selecionadas? Sugeriria alguma outra que seria boa para esse espaço? Deixe seu comentário. Como também, se ficou com qualquer dúvida, me pergunte. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe ele com seus amigos. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!